Hoje, durante o Major, você consegue comprar cápsulas de autógrafos de jogadores. Nessas cápsulas, você tem a possibilidade de dropar um adesivo dourado com a assinatura de algum jogador que está disputando esse torneio. Mas, nem sempre foi assim. O primeiro Major que trouxe os adesivos dourados com a assinatura de jogadores foi o PGL Major Crackle 2017. A equipe da Gambit venceu esse Major e a grande final foi contra a Immortals. Na época, time brasileiro, composto por Volts, Estilega, Lucas, Henrique e KNG. Por terem chego à final, a equipe garantiu a classificação para o Major que aconteceria em 2018, em Boston. Porém, o time se separou. Lucas, Henrique e KNG se juntaram a FNX e Beach. E por KNG e gêmeos juntos serem a maioria da equipe da Immortals que chegou até a final em 2017, eles ganharam essa vaga. A equipe da Hunter Thieves contratou essa line-up, porém, eles não foram ao Major por problemas de visto. Mesmo assim, os adesivos da Hunter Thieves e do Major Boston 2018 e os adesivos dos jogadores, incluindo os adesivos dourados, foram dropados por algumas semanas. Depois a Valve foi lá, removeu os adesivos e por isso, hoje, eles são tão raros. O FNX é uma estrela do CS. E depois dessa treta toda, de verdade, guys, ninguém esperava que o FNX pudesse voltar a jogar CS gol em alto nível, no Tairun, e muitas pessoas nem imaginavam que um dia ele poderia voltar a disputar o Major. E o adesivo dourado do FNX de Boston 2018, até então, eram os únicos adesivos dourados do FNX que existiam no game. Afinal, o FNX tinha jogado dois Majors em 2016. Em 2016, não havia possibilidade de você dropar ainda adesivos dourados com a assinatura dos jogadores. Com isso, esse adesivo do FNX valorizou muito. E o Gaulês, que é um grande colecionador desses adesivos dourados de jogadores brasileiros, ele comprou praticamente todos que existem no mundo. No caso, existem seis no mundo e o Gaulês possui quatro. Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball. Por isso, nesse mês de maio, utilize o cupom LORE, L-O-R-E. O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus, utilizando agora até o dia 5. Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado de mais de 10 facas para 10 pessoas diferentes. CSGO.net, cupom LORE, o link do site e do formulário está na descrição. Já marinho que o sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom. Usando o cupom agora você também já garante o HP de sorteio. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. O último adesivo dourado do FNX vendido foi no dia 1 de outubro de 2021. E ele foi vendido por quase 2 mil dólares, rapaziada. O que corresponde a quase 10 mil reais. Na época, quando a hora estava mais alta, com certeza ultrapassou esse valor de 10 mil reais. Porém, o que muitos imaginavam que jamais aconteceria, aconteceu. O FNX voltou a jogar em alto nível e na primeira oportunidade se classificou para o major. E agora, depois de 4 anos, temos um novo adesivo dourado do FNX disponível no mercado. E a questão que fica é, quem investiu naquele adesivo de 2018, imaginando que talvez o FNX nunca voltasse ao cenário. Será que essa pessoa vai perder dinheiro? Afinal, esse adesivo dourado do FNX já não é mais tão escasso. Eu vou falar sobre isso. Fala, rapaziada. Eu fui nesse início aí bem bolado porque eu tenho certeza que muitos de vocês nem sabiam desse rolo do FNX num time com o Lucas, Henrique, KNG e Bit, que ia pro major e não foi. E é por isso que o FNX tem um adesivo dourado, mesmo não tendo jogado aquele major de boss 2018, né? É mau rolo. E aí, será que o Gaulês se ferrou? Se levarmos em consideração apenas aquela regra da oferta e demanda, beleza. Aí você olha e fala, mano, realmente, esse adesivo aí de boss 2018 vai cair. Porque antes a demanda era alta, todo mundo, né, queria um adesivo dourado do FNX. Porém, apenas 6 ali disponíveis no mundo, o preço vai subir. Agora, né, com o major de 2022, o adesivo do FNX, em menos de 24 horas, já tem 6 disponíveis na Steam. R$500,00 e esse valor vai cair porque mais adesivos dourados serão dropados. Enfim, será que o Gaulês, por exemplo, vai perder um pouco de dinheiro por conta disso? Bem, não. Por quê? Vamos ignorar o FNX. Vamos falar do Simple, que é um jogador muito mais popular que o FNX, mundialmente falando. Hoje em dia, os seus adesivos têm uma demanda muito mais alta que os adesivos do FNX. E ele disputou praticamente... praticamente não. O Simple disputou todos os últimos majors, né? Acho que desde 2017, quando os adesivos dourados chegaram ao jogo, o Simple jogou todos os majors. O adesivo dourado do Simple, de Krakow, em 2017, na Steam, cara, temos mais de 4.400 encomendas por 10 mil reais. Que ligado? Encomendas. E ninguém quer vender. Por quê? Porque esse adesivo tá muito caro. É um adesivo extremamente raro. O último vendido, aqui no Buff, foi por 2.900 dólares. É um adesivo muito caro. E aí, temos o adesivo do Simple, do major seguinte a esse de 2017. O major boss de 2018. Que é esse adesivo aqui do Simple, né? Exatamente igual o do FNX que eu citei no começo do vídeo. Onde temos muitas encomendas também. O adesivo do Simple, do segundo major de 2018, o major que aconteceu em Londres, também é caro. Tem várias encomendas aí por 2.100, 2.19, primeiro major de 2019. Katovitsa, adesivo do Simple, 1.700. O mais feio, na minha opinião, nem parece com o adesivo dourado. O major de Berlim, vem lá, o adesivo do Simple por menos de 500 reais, porque é muito feio. E o do último major, que o Simple foi campeão, o adesivo tá mais barato que aquele ridículo de 2018. O que eu quero dizer com isso, rapaziada? Mesmo o Simple tendo vários e vários e vários e vários adesivos dourados lançados nos anos seguintes, o de 2017 só cresceu de valor. O de 2018, Boston, também. A gente tem que levar em consideração que skins de CS não são como criptomoedas, por exemplo. A skin de CS, os adesivos do CSGO, são artigos de coleção. Quando isso acontece, aquilo que tem de menos ou aquilo que é mais antigo, com o tempo, tende a valorizar. Então, o adesivo do Simple de Krakow em 2017 é o mais caro de um major, onde o Simple nem foi tão bem, tá ligado? E o adesivo dele dourado, do major que ele foi campeão, é o mais barato que você encontra no mercado. E lembra daquela regrinha da oferta e da demanda? Então, o adesivo do Simple dourado do ano passado, existem vários no mundo, é um major recente. Pessoas compraram muitas cápsulas, gruparam muitos adesivos dourados do Simple. Principalmente porque a Valve lançou uma cápsula especial, só com a sensatura dos jogadores campeões. Ou seja, era muito mais fácil você conseguir um adesivo dele. Nesse caso, na hora de comparar a oferta e demanda, não dá pra juntar um só, não dá pra pegar o adesivo do FNX de 2018 e comparar com o adesivo de agora. São dois itens extremamente diferentes. A oferta do adesivo do FNX de 2018 é muito pequena. Afinal, acho que nem duas semanas que a cápsula ficou disponível ali pra rapaziada dropar e tudo mais. Mas muitos daqueles que foram dropados, o pessoal já colou em arma, tá ligado? O que diminuiu ainda mais a quantidade desses adesivos. Então, respondendo a pergunta de uma rapaziada que mandou lá no meu Instagram e no meu Twitter, perguntando se o Gauleis se ferrou por conta desse novo adesivo do adesivo do FNX. Não. Primeiro que ele jamais ferraria. O adesivo do FNX de 2018 podia ir pra R$1,00, que pro Gauleis seria indiferente. Eu vejo que ele vê mais aquilo como um artigo de coleção. Pra ele, ele leva mais na parte sentimental do que desse lado de investimento, tá ligado? Então, tem nada a ver com as calças. Tem nada a ver com as calças. O Gauleis não se ferrou. Ninguém que possui adesivo do FNX dourado de 2019 se ferrou. Porque falar isso é tão idiota quanto falar que quem tem um adesivo do Simple de 2017 ou 2018 vai se ferrar. Afinal, o Simple todo ano tem dois novos adesivos dourados. Respondendo a dúvida de vocês, é essa. E pra quem não sabe, mas cedo lancei um vídeo aí desses novos adesivos do Major. Tem um novo adesivo Glitter, que nunca existiu. Eu falei lá qual adesivo pode valorizar. Caso algum valorize, eu falei qual que é. E nesse vídeo eu também fiz o sorteio de três passes. Pra quem não tem condições de comprar, né, o passe do Major. Porque tá caro. Infelizmente tá caro. Então, assim, tá aí. Eu postei mais cedo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Cachorro 337. Fá. 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 Fá.